Como Vai Seu Português Começa agora mais um quadro, Como Vai Seu Português, e a pessoa já tá orando aqui, gente. Ô meu Deus, tá precisando, amigo? Boa sorte, desejo que você consiga. Como é seu nome? Natalino. Natalino, muito bem, Natalino. Vou explicar pro pessoal de casa como funciona a brincadeira. Eu tenho palavras de nível fácil, médio e difícil, sendo o quê? Fácil, se acertar, a escrita ganha R$10, médio ganha R$20, e difícil R$50. E aí, Natalino, vai de fácil, médio e difícil? Eu tô precisando, eu vou arriscar no difícil. Eita, será, gente, que ele vai conseguir? Ai meu Deus do céu, vamos ver se sobra só é forte, hein, Natalino? Vamos ver. Vamos lá. Mãozinha no envelope. Ó, tão te elogiando, chamaram você ali de chuchuzinho. Será que ele vai conseguir, gente? Boa sorte pro Natalino. Olha no quadro, a palavra é concupiscência. Ai, gente, difícil. Aê, e aí, gente? Meu Deus do céu. Será que o Natalino acertou? Vai dar certo, 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 vai dar certo. Ele tá orando ainda, gente. Natalino, você acaba de perder R$50. Você escreveu concupiscência, quase. É, virou muita essência esse concupiscência. É mesmo, ai meu Deus do céu. Tem uma regrinha também do acentinho, né, que seria concupiscência. Sim, 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 sim. Ai, eu pus muita coisa aí, ó, meu Deus do céu. Sem essas palavras, ó, concupiscência, tá bom? Sim, 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 sim. Quase, 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 né, gente? Por pouco, o Natalino ganha aqui R$50. Natalino, tava muito difícil? Quase que ele acertou, mas é uma palavra que não é tão conhecida, então tá valendo. Difícil é difícil, né, gente? Não tem como. Olha, concupiscência significa ambição, desejo desenfreado, tá bom? Seu Natalino, obrigada pela participação. Quem sabe na próxima? Sabrina, minha filha. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Um pouco. Ai, meu Deus, tá tremendo de frio por causa do vento aqui, né? Tremendo de frio. Mas, vamos lá, boa sorte pra Sabrina. Fácil, médio ou difícil? Ó, pegava uma difícil, hein? Gente, ninguém quer saber do fácil e do médio. Olha, eu acho que você ganharia no fácil e do médio. Olha, vamos tentar a sorte. Tem certeza? Tem. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Bolzinha no envelope, tira uma palavrinha sem olhar. Gente, eu acho, eu acho que dá pra ganhar. Eu acho que dá. Boa sorte pra Sabrina. Um, dois, três e já. A palavra é procrastinar. Será que ela consegue, gente? Olha, gente. Ai, eu acho que ela errou. Errei. 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 Por que você errou? Eu errei aqui, ó. Eu fiz um R a mais. É procrastinar. Procrastinar? Eu acho que no lugar do G era um C. Eu acho. Vai procrastinar? Vamos tirar a prova? Vamos lá. Procrastinar. Procrastinar. Ah, era um C. Ai, que dó, que dó. Quase, quase, quase que ela ganha, gente. Nossa. Tá triste? Não, tô. Não, o importante é brincar, não é? O importante é se divertir e participar. É verdade. Olha, pra quem não sabe o resultado, procrastinar, é o sinônimo de adiar, apospegar. Aquela pessoa que vai deixando pra fazer sempre pro outro dia, sabe? É procrastinação, tá bom? Minha linda, obrigada pela participação. Quem sabe a próxima. Manda um beijo pra galera que nos assiste aí na TV. Beijo pra todo mundo aqui. E quem vai participar agora é o meu amigo? Félix. Félix, muito bem, Félix. Quem que é essa princesa aqui do seu lado? Minha filha, a Lara. Que linda, tudo bom, Lara? Tudo. Vai dar sorte pro papai? Por favor. Êêê, que lindeza. Muito bem, você vai de fácil, média difícil, Félix. Ah, vou no difícil, né? Porque as pessoas participaram mesmo. É mesmo? Quem dera ganhar. Quem dera, né? Levar a princesa aí pra tomar um sorvete, comer um pastel, né? É. Arrasou? Aêê, vamos lá então, Lara. Ah, a Lara podia escolher, né, a palavra? Você não olha, a Lara vai pegar uma palavrinha sem olhar. Ai, que lindeza, gente. Boa sorte pro papai da Lara, não é verdade? Vai ser. O pincel na mão, o quadro é todo seu. A partir de agora, tá valendo a palavra. Tergiversário. Gente, o Félix tá tremendo, dá mãe? Dá a mão. Olha aqui, gente. É você que tá tremendo. Tem medo, menino. Tá um absurdo esse nervoso. E aí, você acha que acertou ou errou? Ah, eu sei lá. Eu vou ver, né? Chutou? Você chutou? Fala a verdade. Chutou. A última palavra, a última letra que eu tava em desquisa. É, o que você acha que você pode ter errado, por exemplo? O S e o C. Acho que foi isso. S ou C? É, eu posso ter errado. Mas se fosse C, seria Tergiversar. Não, mas é C, 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 D. C, C, D. Ah, será, gente? Bom, vamos conferir, né? Tergiversar. Ele acaba de... Ganhei! Ganhei! Deixa eu mandar um abraço pra Patrícia. Patrícia, se você... Aê! Manda dar sua esposa também? A minha esposa, vem cá, vem cá. Cadê sua esposa? Vem pra cá. Aê! Tchau. Gente, o que significa essa palavra aí, né? Tão diferente, Tergiversar. Sinônimo de hesitar, com desculpas e rodeios. E é isso aí, meu filho! Muito bem! Agora é nada, agora! Mas, ó, dá um presentinho pra Larinha. Com certeza! Ela que escolheu! E chegou a hora aí da última participante de hoje no quadro Como Vai Ser Português. A Wanda tava aqui também na torcida pelo Félix, né, Wanda? Claro! E aí, você acha que você vai ganhar agora também? Bom, espero ganhar, né? Ai, meu Deus! Boa sorte, Wanda! Você vai de fácil, média ou difícil? Difícil! Difícil também, gente? Desse jeito eu vou ficar pobre, gente! Vou ter mais dinheiro no bolso, olha aqui a situação da pessoa. Vamos lá! Mão no envelope. Gente, será que a Wanda vai acertar e vai ganhar 50 reais? Vamos ver! Boa sorte pra Wanda! O quadro é seu, Wanda! A palavra é omísio! Wanda, você acha que você acertou? Eu tô na dúvida, porque você pronuncia com Z, mas eu não sei se escrevia com S. Será? Será! Eu acho que o Z tá certo! Eu acho que o que tá errado é o H que faltou, gente! O Mísio tem H! E o que significa omísio? Você já ouviu essa palavra antes? Não, não! Vamos falar pro pessoal de casa o que significa omísio, olha! Sinônimo de esconderijo! Tá bom! Ah, Wanda! Vai, valeu! Por que participaram? Então, vamos dar um beijo pro Max, pra Jennifer e pro Alisson! Aê! Tá bom! Beijo, gente! Obrigada pela audiência! Até o próximo quadro! Como vai ser o português? Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau!